É, esse olhar é demais, gente, esse olhar é conquistador, esse olhar é conquistador, vai conquistar todo mundo, vamos, ó, brilhinho, vamos tomar banhão, vovó vai dar um banhão pra você acordar gotoso, hein, vamos tomar um banhão, você fica lindo, celoso, é, vamos ficar mais gotoso ainda, hein, eu quero só ver a roupa, viu, Bela, a roupa que ele vai pra lá, hoje você vai ficar muito chique com roupona de frio, mãe, eu não vou pra roupa de frio, pai, aqui tá muito quente, ah, eu queria ver com roupa de frio, ó, tá Birola, Birola, meu amor, então, olha, olha, olha o seu osso, aí, 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 o Scott, 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 você vai ficar vindo a sua vó, rapaz, você vai ficar vindo a sua vó, vem cá com o papai, vem cá, aí, calma, 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 olha lá, olha só.